E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direto, meu nome é o Matheus Planet e estamos aqui para mais um vídeo. Bom, estamos aqui para continuar o nosso Liga Mássico, o nosso Ceará. Hoje para finalizar a nossa janela de transferência, provavelmente trazer aí mais um nome, dois no máximo, porque a gente também não tem mais tanto espaço para algumas negociações, boa parte do nosso elenco já está fechada e também falta um pouco de dinheiro, né? Vamos ser sinceros também. Então, mas eu vou dar uma olhada em algumas dicas a mais de vocês, ver se vem alguma proposta por algum jogador que a gente pode vender e trazer um outro. Então fica ligado nessas jogadas de mercado aí e eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer, o que a gente vai jogar enquanto a gente negocia, certo? Então vem comigo. Bom, sem enrolação, o que a gente vai ter de jogo hoje é Atlético Goianiense em casa, Chapecoense fora e Santos em casa, certo? E aí, no meio desses jogos, a gente vai ter as negociações. Inclusive, negociando, eu estou já negociando com alguém? Não, esses caras aqui todos já estão no meu time, né? Negociados por empréstimo. Ok. Não, tá beleza, tá beleza, tá beleza, tá beleza. Bom, eu real não vejo muito o que a gente precisa fazer aqui nesse time. Talvez... Não, acho que realmente não falta muita coisa para esse time, né? Eu vou dar uma olhada nas dicas que vocês me deram para ver se eu acho mais algum nomezinho que possa ser interessante para agregar para esse time. Mas eu acho que esse time para agora já está bem fechadinho. Mas eu vou dar uma olhada aqui. Olha só, tem um cara aqui, o Juliano, que ele quer que eu contrate o Marquinhos, o Harvest, o Rodrigo e o Anthony. Talvez para o futuro eu contrate alguém muito grande, assim. Um Anthony da vida aí. Talvez para o Libertadores, sei lá, ser aquela contratação impactante. Mas não todos. Porque é isso, vai chegar uma hora que essa série vai desgringolar, rapaziada. Não tem jeito. Quando eu estiver na Libertadores, eu vou ficar maluco, eu vou desgringolar da cabeça. Eu vou trazer Neymar, vou trazer esses caras. Ah, Matheus, faz realista. Eu vou jogar Libertadores com o Ceará, irmão. Você quer que eu seja realista do quê? Para mim já foi para o espaço, já é o realismo, pô. Mano, eu acho que eu já cheguei a falar do Veiga. Mas eu vou falar de novo, mano. O Veiga custa 38 milhões. Isso para mim é um absurdo, pô. Ah, mas, pô, Matheus, o Veiga é ruim? Não, pô. Brabíssimo. Mas, pô, 38 milhões? Pô, é bobeira, tá ligado? Eu vou colar nos meus dois listados, porque pode ser que no futuro aí, eu queria contar com ele para, que nem eu estou falando, né? Para Libertadores, tá? Um jogador que já jogou Libertadores, experimentado na competição. Pode ser bom para nós aí, no futuro, onde eu não me preocupe com o dinheiro, também pode ser que ele venha. Caraca, o Claudinho. O Claudinho custa nada, hein? Caraca, o Claudinho está custando nada. O Claudinho está baratinho. Claudinho está baratinho, meu irmão. Trocar o Claudinho no zagueiro. Veja bem. Isso não faz nem sentido. Mas eu vou colocar o Claudinho nos meus jogadores listados. Pode ser o jogador que vem para o nosso time. Tem bom overall, tem boa idade, bom preço. Talvez para agora, não. Mas para o ano que vem, pode ser que sim. Bom, rapaziada, de dicas é isso. De nomezinhos aí para a contratação são esses. Provavelmente não vai ser nomes que eu vou contratar agora, mas vou ficar de olho aí. Uma coisa que me falaram, que é para eu mudar o João Paulo, que ele falou assim que ele não joga com a camisa 1. Que é para eu dar a camisa 34 para ele. Então, beleza. Vou a 34 com ele aí. Deixar esse Marcos Felipe com a 1, então. Certo? Não fechou? Bom, enquanto vai passando o tempo, a gente vai ver se a gente recebe alguma proposta por algum jogador nosso aí. E se algum dos jogadores listados que a gente tem aqui pode ser legal para entrar no lugar desse jogador que recebeu a proposta, né? Vamos ficar de olho aí. Bom, está aí meu time montado, escolhido para hoje. Para inventar o Atlético-Guaniense em casa. Então, vamos ver se a gente consegue continuar vencendo, né? Já vi que está bugado aqui meu controle. Espera aí, deixa eu trocar as pilhas aqui para ver se ele melhora. Porque senão vai ficar difícil de jogar bola, filho. Eu estou achando que não melhorou em nada, mas tudo bem. Vamos que vamos. Já deixa o seu like, irmão. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal se não está inscrito. Ativa o sino da notificação para você não perder os próximos episódios. Vídeo novo todo dia, sete, meia da noite, aqui nos youtubers. Então, eu conto com a sua ajuda, conto com a sua colaboração para o canal continuar vivo, né, pô? Daqui a pouco aí... Não, daqui a pouco, né? Mas logo menos está saindo aí o novo jogo aí da EA, né? O EA Sports aí, FC, sei lá das quantas. E, pô, espero que tenha boas mudanças e que tenha coisas legais nesse novo jogo aí, né? Que agora não vai ser mais FIFA. Espero que lancem a Liga Master do E-Football. Enfim, muitas coisas legais podem estar acontecendo aí nos próximos meses aí, né? André. Vídeo, pegou, chutou. Que maldade isso aqui não ter sido gol, pô. Que maldade isso aqui não ter sido gol. Isso aqui foi crueldade, pô. Não, 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 não. Meu goleiro defendeu? Ou ele chutou para fora? Boa defesa do goleiro, boa. Obrigado. Obrigado, goleiro, obrigado. 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 Vamos, Marinho, vamos, Marinho. Acho que o Nicolás está fazendo ali na ponta, pô. Bruno Rodrigues chutou. Golaço. Golaço de Bruno Rodrigues. Olha lá dele agora. Abre o marcador para o Ceará. Está confiante, né? O Bruno Rodrigues está confiante, pô. Não dá para falar que não. Vem marcando gols, pô. Eu lembro que no episódio passado ele marcou uns aí também. Uns dois ou três também. Está na confiança. Isso é bom. Um jogador confiante faz a diferença no time. Mas é importante você ter a percepção sempre. Numa saída de bola você... Ah, ele vai dar falta. ...bola por dentro. Perde a bola e acaba tendo prejuízo. Toca de Capru! Era melhor a falta. Meu Deus do céu. GOOOOOOOL! Pênalti! Ah, mano. Não, peraí, pô. Peraí. Ah, velho. Calma aí. O que é isso aqui, pô? Qual foi que é? O cara foi só na perna aqui do... Olha o Matheus Saires, olha. Olha ele vindo. Só na perna. Ah, mano. Olha isso aqui. O Gizão falou que não foi nada. Nossa, eu fui roubado, mano. Eu fui roubado. Pois é, não ter sido o pênalti foi um dos bagulhinhos mais absurdos que eu já vi no PES, mano. Pois é, esse Matheus Saires aí, ele bate muito, né, mano? Pô, cacetado, irmão. Pô, vai lutar boxe, vai entrar pro MMA, vai fazer outra coisa da sua vida, pô. Jogador de futebol, tu não é. Caraca, vai lutar UFC, vai fazer outra coisa da sua vida, pô. Tu é o próximo Charles do Bronx, tu, pô. Bate muito. Ai, 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 ai. Ah, mano. O mais difícil no episódio passado eu fiz, que foi ganhar três jogos fora de casa. Mas aí, carro de trás de roubando, fica fácil, né, de ganhar, né, pô. É isso aí. Não, vocês estão certos, eu tô errado. Foi impressionante. Nossa, mano. Ô, meu goleiro tava mal posicionado nesse chute aí, hein. Ele ia tomar. Bora, Bruno Rodrigues, bora. Acelera isso aí. Ah, é mais na hora do passe. O que o meu Manu Nicolas tentou fazer aqui também, né? Escanteio bem cobrado, hein, Marinho? Treino muito pra fazer isso aí? A chance do gol. A chance do gol. Pede desculpa pra todo mundo. O goleiro foi lá defender. E agora aproveita pra... Canalha. Pensa na vida. Passa por todo mundo. Sobra com o Wagner Leonardo. Guilherme Castilho. Leo Senna. Wesley. Vitor chutou pro gol. O goleiro defendeu. Uma pancada. Você viu como passou? Hã? Lá vai Marinho na cobrança. Quem é que sobe? No caso aqui, ninguém, né? Até dá pra chutar no gol. E lá vamos nós. O que pode ser nosso último ataque. Vem Marinho. Tá cansado, mas tem que vir pro ataque. Ah, que inferno! Acabou. Se tivesse do pênalti ali pra mim, eu tinha ganhado. Mas me roubaram, né? Garfaram o meu time, pô. Não, tá beleza. Tá beleza. É isso aí. Quando o time começa a dar certo, a arbitragem começa a querer tirar seus pontos. Não, tô ligado, pô. Tá suave. Preciso de arbitragem nenhuma, não, pô. Vou ganhar na aça. Bom, então, beleza, né? Tá aí meu time pra hoje. Tentar a Chapecoense aí do Ribamar. E ver qual é que vai ser do nosso time. Vamos que vamos buscar os três pontinhos, pô. Tentar não ser roubado, né? Dessa vez. E vamos ver se a gente consegue. Bom. Estamos aí já. No mercado da Chapecoense. Vamos que vamos. Bora. Deu certo a jogada. Posição dele é boa. Deu uma cochilada, perdeu a bola. A pena que deu o lateral para os caras, foi uma boa marcação Olha o meu mano, o Bruno Rodrigues Oxi, oxi O que aconteceu aqui? Vocês viram ele? Entendi, nada Boa, Leocena Nossa, recuperou bem essa bola Os caras do meu time estão tudo doidos, você está vendo como eles estão se mexendo Tudo esquisito, tudo doido Aí eu forcei, queria dar um passe na frente com o atacante O atacante não vai ter carcoite para dar esse passe, não tem como É exigir demais, é sonhar muito Mas a bola chega no Ângelo e morre Eu ainda estou insistindo no Ângelo, eu deixo ele no meu time, eu deixo ele jogar Para ver se ele, pô, não sei se é adaptação ainda Qual é que é a dele, mas eu vou deixando, né, para ver Toma, Bruno Rodrigues Estou falando, o homem está confiante, pô O homem chega e faz, ele chega e broca, está na confiança Belo passe do Vieto para ele também Toma, olha Vou dar uma fatiadinha nesse chute, hein Que confiança, está confiante Está vendo, até o Cléber Machado sabe disso, pô, está vendo isso Dá para ver isso no jeito que ele domina a bola, confiança Arthur Cabral girou, bateu Goleiro da chapa, depois se defendeu Olha o Senna Bruno Rodrigues Ângelo Tinha tudo para fazer esse gol, né, Ângelo Prefiro não fazer Escolheu errar De todas as opções que você tinha, você escolheu a errada Boa, Vieto Aí sim É, viu o espaço, chutou, né, está errado não Ih, estou vendo tudo aqui, hein, nossa Tira, joga para longe Toca a bola na direita Cruzamento para a área Para a área, eu vi Qual a área, só se fosse A área de fora do campo Acaba esquecendo de ser maluco ali, era pintada, é Pintaram a cabeça dele com tinta automotiva, vocês viram Estranho, né Falta O cara falando que, olha o cara aí com a pintura automotiva no corpo Ih, tomou amarelinho, cabeça raspada Oia Não foi não Nossa, mal demais Tentou o passe E a defesa conseguiu cortar Toma lá no Ângelo Toma para o André, bolão Toma para o Arthur Cabral Toma para o gol Arthur Cabral Que chute, meu amigo Toma Arthur Cabral foi dentro, paisão Gol do Ceará Sim Olha Belo fio Gostei Naturalis Que isso, Maxwell Pera aí Que confiança é essa, Maxwell Caramba, ele tomou um chá de confiança muito forte de manhã cedo Para arriscar esse chute aí Olha que boa a bola Ai Toma E ela passa com perigo Não vou ver replay disso não Não vou Me recuso Não, 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 não O Luciano Vieta está merecendo um golzinho desse daí Dele, hein Está passando muito perto Essa agora foi na trave Toma Agora passou Mais uma bola esticada Mais uma vez ele encara Bateu pro gol Nossa É disso que eu estou falando É disso que eu estou falando Bora do Cabral E bora Bruno Rodrigues E bora Luciano Vieto E bora Vozão Bora Bem demais Acabou, né 3x0 Fora de casa É isso O mais complicado eu consigo fazer, né Fora de casa eu vou lá e ganho Em casa eu fico Tomando a massa Impressionante O jogo Gustavo Vilani chegando aí Com a Ana País Segue o jogo na Globo Segue o jogo na Globo Opa Encostei no G4, hein Estou a dois pontinhos do G4 Estou ali em quinto colocado Com 36 pontos Estou chegando Estou a 10 pontos do primeiro colocado Tem rodadas aí ainda, hein Quem sabe eu não brigo um pouquinho Até mais pra cima Meu mano Santástico Ainda tá caindo, né Legal É, mas meu mano São Paulo Também tá querendo ir Junto, né Pra fazer o clássico Sansão lá na Série B, né Ainda bem que eu ganhei da Chape Porque se eu Se eu deixo a Chape ganhar Ia complicar Pra esses dois times Eu não tenho condição De deixar ninguém ganhar, não Eu tenho que ganhar de Embapê ganhou o primeiro De melhor jogo da Europa Mentira Mentira Foi roubado esse prêmio aí Neymar no grupo da morte Da F Champions League Pô, tu tá no Barcelona, irmão Contratar o Mbappé Pro vozão A gente vai ter o Santástico aí, ó Pra encerrar A ordem do Cabral Tá com 4 jogos 4 gols, pô Fala do homem Bom, eu espero que Meu time Jogue bem Espero que a gente Consiga vencer E é isso Não tem muito o que falar não Pô, é só ir pro jogo mesmo Deixa eu ver como é que vai ter Esse uniforme Não, tá bom Pode ficar assim Sim, tá bom pra mim Tava com medo de ficar confundindo Mas não vai não Bom, já estamos aí Castelão é o palco Vamos que vamos Esse Léo Você não tem uma carinha De doido, né, mano Cara de quem Na calada da noite Agride as pessoas Não tem? Carinha de quem Faz coisas Ilícitas Hum, tem uma carinha, hein Hum, carinha de quem Vai acabar com a minha vida Hum Essa daqui, doidão Toma Ai não, pô Estão entregando a bola De graça pros caras Peraí, meu time Tá precisando de um pouco Mais de calma Vem aí, Arthur Olha pra área Dá pra bater no gol O Léo Senna É sem dúvida Uma das melhores adições Pro nosso time E foi uma das primeiras Né, mano Lá atrás Foi uma das primeiras Contratações que eu fiz Que ele tava sem time Inclusive Né, que vocês me recomendam Bastante ficar de olho Nessa aba De jogadores livres E ele tava livre Fechei com ele Caraca Muito brabo Um jogador que marca E arma jogada Muito bem Ele tem muita qualidade Pra poder matar Um contra-ataque E muita qualidade Pra ligar um contra-ataque, pô Na mesma intensidade Impressionante O cara é muito brabo André André Wesley Golaço No final do primeiro tempo Golaço Do Wesley Chutou lá em cima Indefensável Chute de Wesley Gol do Ceará Bem, bem demais Olha ele Que direção Que confiança Que chutão Que chutão E bem no finalzinho Do primeiro tempo Olha lá Um só dia cresce Fez o gol aos 44 Vai marcar 45, né? Ah não Marcau 44 Tá Beleza E vamos que vamos Foco Foco Pra esse segundo tempo A gente não tomar um empate Pra gente vencer essa partida Ai, caraca Ô, merecia que saísse esse gol agora, tá? Ó, vamos lá, Léo Senna É agora, hein? Ó, cruzamento perfeito Ah Fica viva a bola Não, 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 não Ah, que isso aí, pô Aí é sacanagem Meu goleiro Marcos Felipe Não, não, não Entrega essa bola aí, não Ah, velho Não Ah, mano Que maldade Mas não tá fácil pra sair jogando, não Tenta partir pro campo de ataque Até dá pra... Vamos, Jean-Carlos Bota o Ceará na frente No finalzinho Bela jogada dele Com o Arthur Cabral, né? Vai dar certo, rapaziada Quem confia? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tome-lhe Tá, queria ressaltar isso aí Queria ressaltar a boa atuação do meu centroavante Não marcando gols, dando assistência Palmas Palmas Aí acabou Aí Aí o Santos ficou entregue, né? Também Não entendi o que o Santos fez nesse final de jogo Tava com um empate fora de casa Que era bom pra eles Entregar a paçoca Ainda bem, né? Tipo assim Não tô reclamando Mas aqui tentando entender o jogo Era um resultado bom pra eles Pô, tecnicamente falando Vamos ser sinceros Pra um time que tá brigando pra não cair E empatar fora de casa e não perder Já tava bom, né? Mas Eu não tenho nada a ver com isso Eu só quero é que se lasque o Santos e todo mundo Eu quero Quero saber só do meu Ceará Arthur Cabral recebeu o grande jogador da partida Crack do jogo Mas Podia ter tirado uma nota maior Tirou 7.000 Mas poderia ter tirado um 8 E um 8.5 aí, pô Jogou muita bola Duas assistências e um gol, pô Então é isso Asseguramos nossa colocação ali De quinto colocado Tamo brigando ainda E é isso, pô E eu Afundei o Santástico ali na tristeza Oba É isso Afundar o Santos aí Na decadência Masterson Não ser no Ceará que vai cair Qualquer outro Pode ser também Não faz diferença pra mim Caraca, o Rolves tá vendendo gente, hein? Que doideira O United vendeu Sabitzer Pra Aston Villa O Barcelona vendendo O Ronald de Araújo Pro Napoli Que doideira Fábio saindo Bruno Tabata Indo pro Flamengo É isso O mercado tá aquecido Enfim, rapaziada Acho que eu não vou fazer mudanças No meu time, não Acho que olhando assim por cima É um time que tá bom Um time que tá Que tá disputando Um time que tá brigando Acho que o que falta Pra esse time agora É Só mesmo Entendimento em campo Entre eles Um entrosamento E isso vai ganhando Com o tempo Então acho que eu não vou mudar Muito o time Vou manter esse time Do jeito que tá E tenta colocar eles Pra jogar junto O máximo que eu puder Pra eles criarem Realmente esse entrosamento E ver O que que eles vão fazer Certo? Então é isso Vou passar aqui Essa data aqui De negociação E ver o que Vai ter Negoção com Leo Santos Ó, Leo Santos É o nosso zagueiro ali Que a gente podia Vender, né? Ele normalmente Não entra muito, né? Na verdade A gente podia vender Esse Bruno Alves, né mano? Porque o Bruno Alves Ele tá caindo muito de overall Com certeza ele vai ficar Muito pior do que o Leo Santos Eles tem hoje O mesmo overall Mas o Bruno Alves Vai cair muito Por conta da idade, ó Ó o gráfico Olha o gráfico deles Como é o oposto Total Um do outro O Bruno Alves Vai cair pra 70 O Leo Santos Pode subir até um 73 74 ali Então eu vou vender O Bruno Alves É Ele é bem mais barato, né? Do que o Leo Santos Mas Tá valendo Acho que é isso, rapaziada Acho que tá aí A única A única Vou pular logo De uma vez Logo No final Não vou nem ficar Enrolando muito 11 melhores Bruno Rodrigues André Luciano Vieta E mais um Olha aí Teve 4 jogadores meus No melhores do mês Que isso, hein? Bom, e o próximo episódio O negócio vai ser o seguinte Rapaziada América Mineiro Fora de casa Fluminense em casa Novo Horizonte no fora E Atlético Paranaense Em casa Vai ser nossos 4 jogos Pro episódio que vem Espero que meu time Esteja preparado Esteja pronto Para esses confrontos Porque vai ser importante A gente começar Engatar uma sequência De bons resultados Tentar não perder No máximo que for fazer É empatar E fora de casa Em casa É ganhar Sempre É 3 pontos Para a gente buscar SG4 E buscar Essa Libertadores O objetivo É a Libertadores Tá bom? E Então é isso Queria agradecer A presença de vocês Queria agradecer As dicas De contratação Que vocês me deram Logicamente Não deu para fazer Todas Mas eu guardei Bastante nomezinho Nos jogadores listados Para quando a gente Estiver com um pouquinho Mais de grana Que a gente vai estar Acredito eu Que na próxima temporada Estando na Libertadores E Mano A gente estando Na Libertadores Eu vou ter a desculpa Para a gente colocar Aquele dinheiro a mais Nesse nosso time aí E fazer algumas loucuras Tá bom? Então Conto com você Conto com a sua torcida Para a gente conseguir Chegar nessa Nessa Libertadores Para a gente conseguir Fazer uma revolução Total nesse time Tá bom? Mas o projeto Está sendo bem feito Então queria agradecer vocês Tamo junto demais A gente se encontra No próximo episódio Eu vou ficando por aqui Eu sou o Matheus E eu Fui E fala aí pessoal Beleza? Aqui é o Matheus Passando no final do vídeo Para mandar aqueles salves marotos Vocês estão acostumados Até aqui no canal Vídeo sem vídeo Não mando salve para vocês E tamo aqui para mais um vídeo Com salves Certo? Eu não sei se teve Nos últimos Eu acho que acabei Não mandando Acabei passando direto Mas enfim Os nomezinhos de hoje é O Valdir O Daniel Santos O Sambier Gameplays O Bielzinho Off E o Juliano Rodrigues Muito obrigado A todo mundo que comentou E pediu salve É muito legal Quando tem bastante nomezinho Aqui para fazer essa parte do vídeo Então continue pedindo Se você pediu E acabei esquecendo Me lembrei nos comentários Que no próximo episódio Eu vou mandar salve Para vocês Tá certo? Então é nóis Tamo junto Eu fui Tchau 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 Tchau